Olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um vaso muito fácil de fazer vou usar essa forma passar óleo para não grudar o vaso na forma em seguida vou passar uma nata de aquecimento na forma toda para ficar bem lisinho bem acabadinho o vaso e aí 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 e com a massa de cimento dois por um duas medidas de areia lavada peneirada bem fininha ou seja areia do rio como nós conhecemos aqui e uma medida de cimento vamos fazer uma uma massa meia a farofada pra não desandar na forma não desandar na forma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.